Boa tarde pessoal, falamos ao vivo do Espaço da Sorte na Avenida Paulista, no coração de São Paulo, agora para o sorteio da Loteca. Lembrando que estamos transmitindo ao vivo pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Você acompanha cada detalhe deste sorteio. Muito bem. Logo mais às 8 da noite, os demais sorteios desta segunda-feira, também com transmissão ao vivo, direto aqui do Espaço da Sorte, que você acompanha com transmissão ao vivo pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook, sendo o primeiro sorteio da Faixa das 20 Horas, transmitido também ao vivo na tela da Rede TV. Muito bem, para os procedimentos iniciais deste sorteio da Loteca, contamos aqui com dois auditores populares, o Alexandre de Godói e o Leandro Gonçalves. Boa tarde, muito obrigado pela presença. Vou convidar agora os colegas da Caixa para que entrem com a maleta que será utilizada neste sorteio. Por favor, Sidney e Sandra. O Sidney, nosso colega da Caixa, fará juntamente com os auditores a consulta dos dados antes da abertura da maleta. Por favor, Sidney. Boa tarde, senhores auditores. Boa tarde. A função do Auditor Popular é acompanhar e também fiscalizar todos os procedimentos do nosso sorteio. Nesse primeiro momento, nós faremos a abertura da maleta que será utilizada para o sorteio da Loteca. Nós vamos utilizar a maleta 03 FE. Essa maleta foi utilizada pela última vez, no dia 15 de janeiro de 2022, e naquela ocasião, ela foi fechada com o lacre 111-003-004-1537. Os auditores confirmam o número do lacre? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Vamos à abertura da maleta. Os auditores podem permanecer para a conferência da integridade do conjunto de bolas da maleta. Desta maleta, nós vamos utilizar apenas três bolas para o sorteio da Loteca. As demais permanecerão aqui na maleta, tá? Ok, agora o Sidney e a Sandra vão realizar o abastecimento do suporte. Os auditores podem retornar aos seus lugares. Para esse sorteio será utilizado o Globo Número 1, conforme já observamos. Lembrando que as regras dos sorteios de todas as modalidades estão disponíveis na página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Bem, vou pedir agora... Vou pedir agora a atenção dos auditores populares para que verifiquem que o Globo Número 1 encontra-se vazio e o suporte em cima do Globo devidamente abastecido com três bolas numeradas de 0 a 2 necessárias ao sorteio da Loteca. Os auditores confirmam? Obrigado. Eu vou pedir novamente a confirmação dos auditores, o Alexandre e o Leandro. Os auditores confirmam que o Globo Número 1 encontra-se vazio e o suporte em cima está devidamente abastecido com as bolas necessárias ao sorteio da Loteca? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Muito bem. Em virtude do adiamento do jogo número 11 do concurso número 970 da Loteca, informamos que realizaremos o sorteio aqui mesmo no Espaço da Sorte. O novo endereço das Loterias Caixa no coração de São Paulo, na Avenida Paulista 750. E aqui para efeito, esse sorteio para efeito de apuração de ganhadores. O valor de prêmios a ser distribuído entre os acertadores dos 14 pontos neste concurso será de R$ 1.016.934,03. Bem, já apresentamos aqui o Globo Número 1, já colhemos a confirmação dos auditores populares, tudo pronto para o sorteio da Loteca. Lembrando que se sair o número 1, corresponderá à coluna 1. Se sair o número 0, corresponderá à coluna do meio. E saindo o número 2, corresponderá à coluna 2 da Loteca. Se a máquina ejetar mais de uma bola, ficará valendo a que cair em primeiro lugar, a que sair primeiro do Globo. Bem, neste momento, já com a autorização da matriz da Caixa em Brasília, convidamos a nossa garota da sorte para que ocupe sua posição. E vamos dar início ao sorteio da Loteca correspondente ao jogo número 11, referente aos times Tottenham, da Inglaterra, e Arsenal, também da Inglaterra. Tudo pronto? Bolas posicionadas? Vamos ao sorteio. Valendo! Globo carregado. Boa sorte para você que apostou, está aguardando o resultado do jogo número 11 da Loteca. Sorteio com transmissão ao vivo pelos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook. O Globo segue girando, embaralhando as bolas. Muito bem. Bola vermelha, número 1. Nossa garota da sorte, a Beth, mostrando aí no detalhe, você conferindo. Correspondente à coluna número 1 da Loteca. Os auditores confirmam? Sim, confirmam. Sim, confirmam. Obrigado. Muito bem, este foi o sorteio da Loteca, referente ao concurso 970. Vamos aguardar a validação da matriz da Caixa em Brasília. Muito bem. Lembrando que logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte. Agora passaremos aos procedimentos finais deste sorteio. Agradeço aqui a Beth, nossa garota da sorte. Muito obrigado por enquanto. Vamos aguardar os colegas da Caixa. Por favor, Sidney. Os auditores podem comparecer ali ao centro do palco para a confirmação do resultado do sorteio. Por favor, Sidney. Passamos agora a confirmação do sorteio da Loteca, concurso número 970, correspondente ao jogo número 11. A bola sorteada foi a bola de número 1, que corresponde à coluna 1 da Loteca, concurso 970. Os auditores confirmam o resultado? Sim, confirmam. Sim, confirmam. Obrigado. Podem retornar o sorteio. Agora o grupo será esvaziado e as bolas serão guardadas na maleta. O Sidney e a Sandra, nossos colegas da Caixa, juntamente com a Beth, nossa garota da sorte, realizam este procedimento. Já vou lá abrir. Lembrando que logo mais às 8 da noite realizaremos os demais sorteios desta segunda-feira. Hoje teremos Loto Pesso, Loto Mania, Kina e Super 7, com transmissão ao vivo pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Fique atento e acompanhe cada detalhe. Para você que apostou, boa sorte. Os auditores, por gentileza, se aproximem ali do centro do palco. Vamos então agora à verificação da integridade do conjunto de bolas da maleta utilizada neste sorteio e a verificação do número do lacre de fechamento da mesma maleta. Por favor, Sidney. Passamos agora ao procedimento para fechar a maleta. Esta maleta, maleta 03 FE. Para fazer o fechamento desta maleta, nós vamos utilizar o lacre de número 111-003-004-9931. Os auditores confirmam o número do lacre? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Vamos ao fechamento da maleta. Os auditores acompanham este procedimento. Podemos continuar aqui agora que a gente já vai assinar os documentos. podem permanecer para a assinatura dos documentos que atestam a realização deste sorteio da loteca. A nossa câmera mostrando aí no detalhe o lacre numerado conforme a maleta foi fechada. Muito bem. Agora a assinatura da ata do sorteio e do documento que registra o número do lacre. São dois documentos, o número do lacre e a ata do sorteio. O Leandro está assinatura aqui e o Alexandre lá. O Alexandre de Godói e o Leandro Gonçalves e os colegas da Caixa, o Sidney e o Diogo. Tem mais uma aqui. Tem mais uma só aqui também. Beleza, obrigado. Agora nós vamos encaminhar para Brasília estes dois documentos. Assim que eles deram o ok, a gente avisa vocês. Os documentos assinados serão digitalizados, encaminhados para a matriz da Caixa em Brasília para uma breve conferência. Muito bem. Obrigado, senhores auditores. Agradecemos também aos colegas da Caixa. E a você que acompanha a nossa transmissão. A Caixa agradece e os convida para assistirem logo mais. Por volta das 19h45 daremos início aos procedimentos prévios para os demais sorteios desta noite. A todos o nosso muito obrigado e até os próximos sorteios. Tchau, pessoal. E aí